Boiola, greatest hits Mano, seguinte, pra quem achou que o canal tinha morrido, vocês estão enganados O canal continua ativo, é que faltou tempo e eu geralmente, geralmente não né Eu sempre vou dar prioridade pro canal principal Então se um dia esse canal aqui precisar atrapalhar o canal principal Ele vai ficar de lado, porque o canal principal é o meu xodó Mas agora ele tá de volta e eu prometo que no próximo vídeo vai sair um gameplay, tá? Por enquanto vai um game vlog mesmo E como sempre né, dessa vez eu tô indo pro aeroporto Porque eu vou participar da X5MA lá do Rio de Janeiro Evento da hora, para caralho Tomando aqui aquele café da manhã gringo Um adoçante de urso aqui Ah, espetacular, hein E no Mais Você, que é um programa excepcional, todos gostam né Mais Você, Ana Maria Braga, uma personalidade forte Ana Maria, Ana Maria Braga, o que você tá falando? Do nada Do nada Ana Maria Braga é uma pessoa espetacular Então ela é, vai começar o... Ela é o louro né, eu gosto mais do louro que você Não, você acredita, eu descobri esse dia que ele é um mamão Mamão, fruta? Ele é um mamão, ele não é uma pessoa, não é um louro É um fantoche? É um fantoche Mentira Chegamos aqui no Rio, mano, já fomos roubados já Além da onda de facada, também tá tendo onda de roubo de taxista aí Open facada aqui no Rio, tá assim Pula cuzão Pula cuzão E aí, parou, vai trocar Ó Jesus no meio de nós aqui, ele tá protegendo a gente Literalmente Dudu ainda super simpático, olha a cara dele, ele não lá Feliz pra caralho aqui com o pessoal, que é o pessoal super gente boa Fala seus puto Minha língua é presa agora É Desafio do filme Ele é bom, ele é bom Caraca, muito ruim, cara Filma que vai ser de bike, vai ser de bike TURNED UP TURNED UP ANIMO SEU DI COSA MISICA Tchao de Quarto porquer quer entrar Tchao quarta porquê quer entrar Tchao quarta porquê quer entrar Olha quem chegou falecido olioh É droga isso aí, né, moleque? Caralho, mas o que aconteceu com isso assim? Tô dormindo. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo. Tá, porra. O bicho acorda destruído. Você vai sair pra comer com nós? Vamos. Vamos aí, velho. Com essa cara aí. Mano, eu queria muito elogiar a pessoa que fez esses. Essa edição, mano. Olha isso. Conheça. Conheça. Deguste. Nossa, mano. Incrível, mano. Deguste. Olha o sujo. Deguste. Caralho. Caralho. Partico. Caralho. Então, vamos lá comer, né, com essa voz sedutora. Um convite desse ninguém nega com uma voz dessas, velho. Vamos lá. Boa noite. Vai rolar um belo selinho. Selinho. Eu dou um selinho e você não dá um em mim. Não vou. Eu não sou gay. Ah, eu que sou, eu que sou. Eu que sou. Só por esporte, às vezes. Eu não tô praticando muito. Hoje você tá afim no beijinho. Vai, no selinho. Vai. Vamos dar uma a três? Deixa eu ver. Selinho. Selinho. Tô pensando melhor. Ela aceitou o selinho. É um ZD por dentro. Ah, caralho. Vocês são o que, cara? A gente pode dar uma... Não. Não. Não, não. Para, 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 para. Para, 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 para. Para, 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 para. Me dá um beijo aqui, gostosa. Que isso? Mulher não me quer, foda-se. Ele é meu amigo, tá? Então pode. Já transei com tanta amiga minha. Ah, tá com ciúminha. Olha aquela demônia. Demônia? Demônia, demônia! Ei, de broga, hein? De broga. Vai, veja logo. Que bonitinho. Parabéns, gente. Que bonitinho. Isso aqui é que estraga a família brasileira. Isso aqui é uma puta falta de vergonha na cara. Isso é uma puta falta de sacanagem, velho. Eu não gosto desse tipo de coisa. Tchau, Dudu. Isso aqui, velho, a igreja recrimina, velho. Eu recrimino, vai todo mundo tomar no cu. Isso aqui, ó. Eu tô fora do canal. Eu tô fora do ca... Eu quero dar um beijo na sua boca. Te possuir. Com toda a minha funda. Eu quero entrar no seu corpo. Fazer mulher. Como nenhum homem te fez. Eu quero te penetrar. Te fazer ficar muito louco. Eu quero ir no meu... No meu suor. No meu desejo. Saber esse todo suor. Eu já peguei quatro caras na mesa. E nem um homem. Eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro. Eu vou fazer rápido. Eu não tenho dinheiro. Eu quero estar confusado. Eu quero o R則 acontecendo. Eu quero Freedom Point. Eu quero dar errado. Segurança, una as pontas. Olha, Vlauder. Deu um AVC aqui no Vlauder. Olha lá, voltou. Voltou. Eu não sei como é ver. O cara tem AVC ou seja uma Vlauder. Chegamos em São Paulo, mais precisamente em Osasco. Ah, Osasco, esse lugar maravilhoso. Ficamos por aqui com mais um Game Vlog, né? Não é nem Daily Vlog, mas é um Game Vlog, mano. Inovei o bagulho. Deixa o seu like, se inscreva no canal, poste um comentário e tchau.